Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre uma notícia que não é notícia, que ninguém falou, os grandes veículos da mídia não mencionaram e coisa e tal, que é o fato de que sabemos agora que nem Bolsonaro nem Mauro Cid tem culpa naquela situação do cartão de vacina. O cara lá de Duque de Caxias, o secretário de Duque de Caxias, confirmou que foi ele que fez sem ordem de ninguém. Vamos entender esse assunto e por que a mídia não tá falando nada agora, né? Fez um escarcel quando é não porque Bolsonaro falsificou o cartão e coisa e tal e agora não falam nada. Essa notícia foi sugerida por Pedir Picanha, mas só veio a pica, Liberdade Sufocada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Lembra que alguns meses atrás o STF começou uma grande operação por conta do cartão de vacina do Bolsonaro. O cara nunca se viu na história do Brasil uma ação desse tipo com prisão em flagrante, não sei o que lá, prisão preventiva, um monte de coisa, porque alguém tinha falsificado o cartão de vacinação do Bolsonaro. E uma coisa muito estranha, por quê? Porque houve uma falsificação do cartão do Bolsonaro no ano passado que ninguém deu importância, ninguém se importou. Por quê? Porque provavelmente foi alguém de esquerda querendo sacanear o Bolsonaro pra dizer pra população, olha, Bolsonaro diz que não se vacinou, mas tá aqui o cartão de vacinação dele. Dessa outra vez teve uma outra falsificação que aconteceu no final de 2022, e aí, não porque fizeram escândalo e coisa e tal, e por que fizeram esse troço todo? Eu já expliquei pra vocês, porque eles querem pegar provas contra Bolsonaro, eles estão desesperados, eles não conseguem uma prova conclusiva contra Bolsonaro. E, de fato, não conseguiram, continuaram não conseguindo. Pegaram o celular do Mauro Cid, pegaram o celular do Bolsonaro, e dali só se vê uma coisa. A única coisa que eles conseguiram tirar de prova desse troço todo é que, graças a Bolsonaro, não houve golpe no Brasil. Porque um monte de gente queria golpe e o Bolsonaro não deu golpe. Então, ou seja, só conseguiram provar que o cara é honesto no final das contas, né? Mas, evidentemente, não é assim que eles vão agir. Eles vão dar um jeito lá de tornar o cara inelegível, talvez até de prender o cara, justamente porque, ele é inconveniente politicamente, né? Enfim, mas criaram esse escarcel todo por conta de que teriam falsificado o cartão de vacina do Bolsonaro, e agora, esse rapaz aqui, que é João Carlos de Souza Brecha, que é secretário do governo do Duque de Caxias no Rio Grande do Sul, disse que usou a senha de uma enfermeira pra remover do sistema informações inverídicas acerca da imunização do Bolsonaro e da filha, né? Então, ou seja, confessaram aqui que foi um erro, que foi um equívoco, que alguém se colocou lá e coisa e tal, ou seja, nem o Cid, nem o Bolsonaro tem culpa nenhuma nessa história. E agora, o que vai acontecer, né? Ou seja, o curioso é isso, o Mauro Cid tá preso até agora, então continuam tentando, da mesma forma que tentaram com o Anderson Torres, manter ele preso durante um tempão pra tentar extrair uma confissão maluca dele em crime da Bolsonaro, tentam a mesma coisa com o Mauro Cid, não vão conseguir, porque eu não tenho nada pra confessar no final das contas, e aí, o que tá acontecendo é isso daqui, né? Ou seja, agora que o caso se esclareceu, você não vai ver isso falando em lugar nenhum, por quê? Porque não interessa a esse pessoal. A mídia tem que calar Bolsonaro de qualquer forma, quer calar Bolsonaro de qualquer forma, uma coisa inadmissível, né? Mostra claramente como que a imprensa aqui no Brasil virou um antro de propaganda, de narrativas, sem nenhuma coisa na realidade, sem nenhuma pé na realidade. É o que eu falo pra vocês, por que vocês acham que esse pessoal reclama tanto da informação descentralizada da internet, das redes sociais? Porque antes eles tinham um monopólio dessa narrativa, eles criavam essas narrativas, e aí, meu amigo, não tinha jeito, a gente nem ficava sabendo do outro lado da coisa, porque não tinha outra fonte de informação pra você saber. Agora, como você tem a capacidade de bater as coisas, de ver um lado e ver o outro também na internet, o pessoal percebe o quão frágil é esse sistema, né? O quanto a televisão, os jornais, o quanto eles mentem, o quanto eles criam de narrativa em cima da coisa, né? Ou seja, o problema desse pessoal não é fake news, fake news eles adoram, o problema deles é o monopólio das fake news. Antes eles tinham um monopólio das fake news, agora eles não têm mais. Agora qualquer pessoa pode falar o que quiser e desmentir a narrativa deles, né? E o que é pior, você pode achar assim também, ah, mas então isso quer dizer que agora virou tudo narrativa. Não, não é isso, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que não precisa de controle sobre fake news, porque a verdade, ela sempre tem mais força que a mentira. Quem precisa de ajuda pra se manter é narrativa, é mentira, é opinião, é esse tipo de coisa. Isso você precisa ter alguém pra forçar. A realidade, o fato, ele aparece por si só. Pode até demorar um tempo de vez em quando, mas acaba transparecendo. Quem precisa de ajuda é mentira. A verdade, ela se sobrepõe em algum momento no tempo, né? Então, o que a mídia reclama, o que o pessoal do TSE reclama, o que o pessoal do STF reclama, não é de fake news de verdade. É da perda do monopólio das fake news que eles tinham antes. Antes só eles podiam fazer fake news, agora tem um monte de gente também fazendo narrativa, criando coisas e botando a sua opinião. E de novo, eu não vejo nada de errado em ter opinião, tá? Eu concordo que o pessoal da Globo não gosta do Bolsonaro, sei lá porquê. Então, diz que Bolsonaro é ruim e critica Bolsonaro e coisa e tal. E beleza, eles têm o direito de fazer isso. O problema todo é o seguinte, o que eles se ressentem é que agora isso não vai muito longe. Por quê? Porque as pessoas têm acesso à informação do outro lado também pra ver o que que tá acontecendo. Ou seja, no final das contas, Bolsonaro não tomou a vacina, não falsificou nenhum cartão, ninguém falsificou pra ele, não quis e coisa e tal. E no final das contas, ele saiu do outro lado sem nenhum problema, né? Ou seja, tentaram acusar ele disso e nem isso conseguem acusar o cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.